Oi, oi, tudo bem com vocês? Começou no mais um Kinemando e vamos com a parte final, Tropa de Elite, parte 3, André Matias. Né? Quem não assistiu, a gente sabe que é o final, mas... Naquela altura do campeonato, pra mim tava valendo tudo. Que nostalgia. De filme, né? Fala agora! Fala agora! Exato. Tá muito tranquilo, meu. Tá muito tranquilo esse moço. Não adiantava eu escolher o melhor da tua. O cara tinha que ser... Pô, o cara tinha que fazer o trabalho do jeito que eu faço. Eu não podia deixar o meu posto sem essa certeira. Na cara não, chefe. Pra não estragar o velório. O quê? Na cara não pra não estragar o velório. O baiano já era meu. Era o sete. Dá a doze aqui. Agora só faltava o coração da Matias. André, porra! E eu ia voltar pra minha família, sabendo que tinha deixado alguém digno no meu lugar. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados... Passa que é teu. Essa cena aí é aterrorizada, todo mundo. É que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Porra, na cara não? Baixado. Baixado que acabou. Acabou a operada. Vou lá, velhada. Acabou. Larga ele. Baixado. Pode confiar. O Matias aproveitou a chance que teve. Fez o que aprendeu no BOP. Matou o vagabundo pra proteger o refém. O Matias eliminou o cara mais cascudo da história do Comando Vermelho. Eu que matei o vagabundo. Deixa eu assumir a responsabilidade sozinha. Responsabilidade em mim. Responsabilidade em mim. O comola é meu. Coronel, o senhor vai me desculpar. Mas se é pra gente cair, é melhor a gente cair atirando. Nosso batalhão tá jogado às traças. Eu tentei ajudar o Matias, mas ele não suportou a ambição. Ele jogou merda no ventilador. Foi uma covardia do senhor governador colocar a culpa das mortes do presídio em cima de mim. Que porra é essa, Rocha? O BOP tá abandonado faz tempo. Tá maluco, porra? O cara é o dono do morro e ia me dar porra das armas, rapá? Parabéns. Excelente trabalho do BOP, cara. O policial sai na rua pra matar um leão por dia. Você vai fazer o seguinte. Você vai me ligar até mais tarde. Vai me passar o nome e o número do X9. E eu quero isso pra hoje. Quer dizer que ia falar a verdade e defender o batalhão e fazer nada agora? Você tava falando a verdade. Respeite. Basta o tom pra falar comigo. Não vê você me falar em defender o batalhão. Você defende o batalhão fazendo o que eu ensinei você a fazer. Não é dando entrevista pra jornal, não. Eu não aceito essa covardia. Principalmente de um governo que só pensa em politicagem e só pensa em benefício próprio. Mete na primeira operação, toma um tiro, uma bala perdida, um fogo amigo e pronto. Enterra com os militares. O que tá falando? Não pode botar o dedo no caveira, porra. É meu amigo. Salvou minha vida uma vez. Parou! Que porra é essa, Lucio? Que porra é essa, Barreco? Que porra é essa? Se tem alguém aqui, que nesse quarto, que pode defender o batalhão, você me desculpe, mas não é você. Eu posso defender o batalhão na SSI. Eu posso fazer pelo batalhão o que nunca ninguém fez pelo nosso batalhão. Coronel. Eu posso fazer. Coronel. Com todo respeito, esses filhos da puta aí, o senhor tá se metendo, só quer saber de política. A única coisa que vai mudar com o senhor lá dentro da secretaria é o senhor mesmo. Será que já não mudou? De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Deputado Fortunato, o senhor é mandante do assassinato do meu amigo, capitão da polícia militar, André Matias. É aquela verdade que é difícil a gente escutar, né? Esse final é o que eu falei desde o primeiro vídeo. É um vídeo atemporal, né? Quantos anos já tem, tropa de elite? Aí você vê aqui um discurso final e a gente sabe que até os personagens que representam os personagens, a gente sabe que as coisas já se modificaram muito com o que o filme apresentou. Vale muito a gente pensar com esses filmes quando a gente escuta, né, sobre a realidade. Que às vezes a gente vê um negócio que a gente sabe que é dez vezes pior do que a gente tá assistindo. Pessoal, muito obrigada. A participação de vocês é muito importante. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal Kine Mando. Que vocês ativem o sininho, que vocês comentem, dando mais sugestões. E lembrando, vocês estão gostando dos reacts dos canais que eu tô reagindo? Ó, tem playlists aqui no canal pra vocês conferirem. E tem react, entretenimento. Vale muito vocês conhecerem. Gabriel Produções, Ambriel, o rap do anime que é do Enigma. Tem vários canais aqui excelentes. E eu acho que interações também. Vale muito vocês conferirem. Canais excelentes com compilados espetaculares. Um beijo a cada um de vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.